Gente que está pegando a estrada agora, mas muita gente ainda vai viajar amanhã. O diretor do Terminal Rodoviário de João Pessoa falou sobre a expectativa de embarques e desembarques nesses próximos dias. Os números de embarques e desembarques para o Terminal Rodoviário de João Pessoa para a Semana Santa é de aproximadamente 22 mil embarques e algo em torno de 18 mil e 500 desembarques, entre o dia 15 e o dia 18. Em comparação com o último ano, 2021, estamos tendo uma crescente de 20% a 21%. Mas ainda em comparação com 2019, que foi a última semana santa antes do início da pandemia, há ainda assim um decréscimo de aproximadamente 10% a 12%. Mas temos sim números para comemorar, em comparação com o ano passado, se mostra a retomada dos números de embarques e desembarques. Dentro da Paraíba, podemos citar Cajazeiras, Páscoa, Pinagrande, Guarameira, como os principais destinos. Fora, podemos citar as capitais vizinhas, Natal e Recife. Então, esse é o panorama que temos agora para a Semana Santa no Terminal Rodoviário de João Pessoa. Muito bem, e agora eu quero falar...